Olá gente, diretamente de Estância Sergipe para todo o Brasil. Estamos ao vivo aqui no programa Cara a Cara com Keiko e o nosso entrevistado de hoje é o famoso Pedro do Porto. Famoso? Pedro, hoje você faz parte de algum agrupamento? Sim, Keiko. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando essa entrevista. É um prazer, Keiko, ser entrevistado com você, bem acompanhado, você tem o dom da palavra, é para poucos. E sim, faço parte do agrupamento do prefeito Gilson Andrade. Na última edição, voltei com a Annette Soares, que é do Partido PP, que deu assentação ao prefeito Gilson Andrade e o vice, inclusive do PP, então faço parte do agrupamento político do prefeito Gilson Andrade. Olha Pedro, aqui na Cidade de Estância, está cogitando o nome da pré-candidatura da secretária Gabriela Menezes. Pedro do Porto, apoia? Cara a Cara com Keiko, eu lhe digo, se esse for o nome escolhido pelo agrupamento no qual faço parte, eu sou de grupo, se for o nome de Gabriela Menezes, pode contar com o meu apoio, ela ou qualquer outro nome indicado pelo prefeito Gilson Andrade. Pedro, o programa Cara a Cara com Keiko agradece a sua participação, muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de dar essa entrevista, porque até quando você vem me pedindo, eu quero começar sobre o assunto, eu tenho medo de deixar de lado uma parte da rede social, mas para atender o amigo, Keiko, eu abri essa brecha, né? E eu estou muito feliz onde estou e Keiko, pode contar comigo, qualquer hora que você precisar, pode chegar para mim que não tem dificuldade nenhuma. Eu faço parte do agrupamento político do prefeito Gilson Andrade e de apoiar o candidato que o prefeito assim apontava. Isso, mostra a sua grande fidelidade pelo grupo. Para mim é maravilhoso, Keiko, porque eu de volta ao começo, já estive e estou de volta. Para mim é alegria e pode ter certeza da minha satisfação. Tenho orgulho de fazer parte do agrupamento do prefeito Gilson Andrade. Pedro Porto, muito obrigado por você participar mais uma vez do programa Cara a Cara com Keiko.